Antes de fazer parte de uma quadrilha que realizava furtos na zona rural de Botelhos, ele morreu depois de ser baleado durante uma troca de tiros numa operação da polícia militar. Os outros três homens foram presos. Põe no ar. De acordo com a polícia, a operação aconteceu depois de uma denúncia informando que um caminhão que havia sido furtado estaria em um sítio, às margens da BR-146. No veículo havia 30 sacas de café, 3 mil mudas da planta, todos objetos furtados de uma propriedade rural. Ainda segundo a polícia, os quatro suspeitos foram localizados com o auxílio do helicóptero da Polícia Militar, que passou as informações para a equipe em terra. Houve troca de tiros entre os suspeitos e a polícia. Dois dos quatro homens foram baleados e encaminhados para a Santa Casa. Um dos suspeitos, um homem de 39 anos, foi levado para a Santa Casa de Poços de Caldas, onde passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu. O outro homem, de 47 anos, também foi levado para o hospital, mas teve alta. O homem, de 47 anos, e os outros dois suspeitos, de 21 e 23 anos, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil. A polícia recuperou o caminhão furtado, além de apreender dois veículos, uma moto, porções de maconha, uma balança de precisão e materiais para embalar drogas. O caso segue sendo investigado. Eu quero até falar para as pessoas aí da zona rural, porque o preço do café hoje, a saca... Ô, Cláudio, qual é a saca do café? Vê aí para mim, por favor. Só para você ter noção. Dois mil reais hoje é uma saca de café.